Hoje eu vou te mostrar como criar listas suspensas como essa daqui, utilizando o Excel. Eu sou Jennifer Oliveira, sou MVP Microsoft e fundadora da Escola TAM, e o nosso objetivo é te ajudar a se destacar no mercado através das principais ferramentas de análise. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Então, como é que você faz para criar uma lista suspensa aqui dentro no Excel? Para isso, já estou aqui com este arquivo aberto. Se você quiser fazer o download dele e realizar esse processo junto comigo, é só dar uma olhada aqui na legenda que o link para download está disponível para você. Então, como que funciona aqui a lista suspensa? Para isso, nós vamos precisar usar uma ferramenta chamada validação de dados. Como a gente vai fazer? Nós queremos que dentro dessa célula possua uma lista suspensa, onde a gente consiga clicar e abrir as opções dos nomes dos vendedores disponíveis e aí sim, automaticamente realizar a soma. Então, ao escrever aqui Ana Ferreira, por exemplo, e der um Enter, ele já traz aqui 130, porque o total de vendas realizada pela Ana Ferreira dentro dessa relação aqui é de 130. Mas como a gente faz para criar essa caixa de seleção, essa lista suspensa, para que, ao clicar em cima dela, já tenham todas as opções disponíveis aqui para a gente. Então, para isso, nós vamos selecionar. Eu vou primeiro apagar a informação que temos aqui dentro dessa célula e você vai selecionar a célula que você deseja que tenha essa opção, certo? Então, que tenha essa configuração. Feito isso, nós vamos até a guia dados. E aqui dentro de dados, nós temos as opções de ferramentas de dados e uma delas é a opção de validação. No meu caso, ele não tem escrito o nome aqui do lado, tá? Você percebe que ele tem só esse ícone. Dependendo da versão que você estiver utilizando, pode ser que ele esteja escrito validação de dados do lado. No meu caso, ele não está escrito, mas ao passar o cursor, já aparece aqui para a gente. Vou clicar aqui em cima dele. E o que é essa validação? Essa validação de dados, ela vai permitir configurar o tipo de informação que você vai permitir dentro de uma célula. Então, eu selecionei esta célula aqui e agora eu consigo me informar, né? Eu consigo selecionar qual é o tipo de informação que eu quero que venha. Então, no formato padrão, ele vai permitir qualquer valor. Então, ele não vai ter um tipo de valor específico. Ele vai permitir que você coloque o que você quiser. No entanto, existem outras opções, como número inteiro, decimal, lista, data, hora, cumprimento do texto e algumas configurações personalizadas. Mas, nesse caso, para lista suspensa, nós queremos essa opçãozinha aqui, ó, de lista. Então, nós vamos selecionar aqui a opção de lista. E aqui em fonte, você pode fazer de duas formas. A primeira forma que você pode fazer é escrever tudo manualmente. Então, vamos supor que eu queira aqui, Ana Ferreira, ó. Eu escrevi aqui o nome que eu quero. Então, você vai escrever o nome. E para adicionar outras opções, você vai colocar o ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula é o que vai separar as opções que você deseja. Então, Ana Ferreira, ponto e vírgula. Vou colocar aqui, ó, a Fernanda Souza. Ó, Fernanda Souza, ponto e vírgula, Luísa Amaro. Vou colocar aqui, Luísa Amaro. Então, a primeira forma que você pode fazer é ir escrevendo o nome de cada uma das opções que você quer, separadas por ponto e vírgula. Coloquei aqui essas três apenas. Vou dar aqui um ok. E olha só, tá vendo que ele já aparece aqui a setinha para a gente? Então, essa setinha aqui está indicando que já existe uma lista suspensa aqui dentro. E agora sim, eu posso clicar aqui em cima dessa setinha e vão ter as três opções que nós colocamos. Ana Ferreira, Fernanda Souza e Luísa Amaro. Ao selecionar, ele já vai realizar aqui o processo de soma. No entanto, percebam que existem outros nomes aqui. E imagine que chato você precisar ficar sempre escrevendo todas as opções. Se for cinco, seis, sete opções, até é tranquilo, né? Porque são poucas. Agora, e se tivermos muitas opções? Como você faz aqui para facilitar esse processo? E é aí que entra agora duas opções super bacanas, que é, para você criar essa lista suspensa, você vai precisar criar uma tabelinha de apoio. E como a gente faz isso? Então, para isso, eu vou aqui em uma outra coluna, tá? Vou aqui na coluna L. Nesse caso, eu recomendo que você faça em uma parte da sua planilha que você não vai precisar. Ou até mesmo abra uma planilha exclusiva para isso, tá? Uma planilha auxiliar só para você criar esse apoio. Então, aqui eu vou colocar de como vendedor, opa, vendedor e dei um enter. E o que nós vamos fazer? A primeira forma que a gente tem de criar essa lista suspensa é através da função único. A função único, ela é a seguinte função. Eu vou dar um sinal de igual aqui e vou escrever a palavra único. Nesse caso, nós precisamos do acento agudo no U. Por quê? Se você não utilizar, ele não vai reconhecer a função. Vou abrir parênteses e o que essa função único faz? Ela vai retirar todas as informações duplicadas. Então, aqui nesse caso, nós temos Fernanda Souza. Aqui embaixo, nós temos Fernanda Souza de novo. De novo, mais uma vez e aí sucessivamente. Então, nesse caso, ele vai mostrar uma única vez a Fernanda Souza, porque ele não vai ficar duplicando informações. Então, com a função único aberta, vou clicar aqui na minha coluninha, que eu quero tirar as informações únicas. Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para baixo, vai selecionar até a minha última linha preenchida, ó, selecionei todo mundo, e vou dar um Enter. E olha só que interessante. Essa função, ela já vai trazer aqui para a gente todos os nomes que nós temos, sem realizar a duplicidade de nenhum deles. No entanto, essa função, ela não está disponível para todo mundo. Essa é uma função disponível apenas para os usuários do Excel 365. Então, se você tem uma versão anterior a essa, você não vai conseguir realizar esse processo, tá? Agora, você consegue fazer esse processo manualmente. Ao invés disso, eu vou apagar aqui essa seleção, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar toda a lista que nós temos. Ó, peguei aqui na primeira palavra, então, na Fernanda Souza. Ctrl Shift seta para baixo, para selecionar até a nossa última linha. Copiei, e agora sim, eu vou colar a informação aqui na coluna de vendedor que nós criamos. Então, ó, colei com todas as informações que nós temos. E agora sim, o que nós vamos fazer é, eu vou pegar essa coluna inteira, então, vou dar um Ctrl Shift seta para baixo, para selecionar mais uma vez todo mundo. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, ainda na guia Dados, e nós vamos até a opção de Remover Duplicadas, que é essa opçãozinha aqui. Mais uma vez, na minha versão, não possui a escrita do lado, mas ao passar o cursor, você já enxerga o Remover Duplicadas. E ao clicar em cima dela, olha só, ele vai perguntar se a gente quer realmente remover os dados duplicados. Vou dar um OK e prontinho, ó. Ele trouxe aqui que o Excel removeu 55 valores duplicados. Vou dar um OK e prontinho. Nós temos aqui exatamente o mesmo resultado. Existem benefícios de você utilizar a função Único, tá? Se você quiser, comenta aqui que eu trago falando melhor sobre eles. Existem diversas situações em que ter a função Único vai te ajudar a ter muito mais automatização e dinamicidade nos dados. Mas para este exemplo, caso você não tenha, você consegue fazer isso aqui manualmente. Então, ó, criamos agora a nossa coluninha de apoio. E o que a gente faz com essa coluna? Vamos mais uma vez aqui na célula que tem a nossa lista suspensa, que a gente criou essa lista suspensa. Vamos ainda em dados e mais uma vez validação de dados, perfeito? Então, vou clicar aqui e ele vai abrir exatamente aquela mesma janelinha. Observem que ele não desfez nada. Por quê? Porque ele alterou já a configuração dessa célula. Então, agora o que eu vou fazer? Ao invés de escrever isso aqui na mão, eu vou apagar todas as informações que tem aqui. E dentro aqui, ó, ao clicar nessa caixinha de fonte, eu vou agora, com ela selecionada, definir qual é o intervalo que eu quero puxar. Então, eu quero puxar não apenas de uma escrita, mas eu quero pegar tudo que está escrito, olha só, dentro desse intervalinho aqui. Então, eu vou clicar e arrastar. Ele vai selecionar todas as células que eu quero. E olha só, na fonte está até aparecendo o intervalo, da célula L10 até a L14. E prontinho, agora eu vou dar um OK aqui e ele já vai aplicar essa configuração. Olha só, já temos aqui agora a nossa lista completa. Então, todos os profissionais, todos os vendedores já aparecendo aqui para a gente. Agora, já me conta aqui se essa opção vai te ajudar. E não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Um abraço e até a próxima. E aí Obrigado.